O ateliê fica numa área de 2 mil metros quadrados, cheia de árvores, muitos passarinhos, muita tranquilidade. E eu tenho muito respeito por tudo isso, porque a cerâmica se integra perfeitamente nesse ambiente de cuidado, de preservação e de sustentabilidade. Aqui no ateliê a gente trabalha com vários itens. Esculturas, que é uma parte que eu gosto muito, mandalas, que a gente faz bastante também. Peças utilitárias, sem toxicidade nenhuma, porque os minerais que a gente usa para a composição do esmalte são minerais que não tem toxicidade nenhuma. Além disso, a gente faz detalhes para acabamento, como luminárias, cubas, tosetos, para faixas. Enfim, é uma linha completa, assim, dentro da cerâmica a gente faz de tudo. E a linha de jardim, que eu comecei fazendo para mim, porque eu gosto muito, tudo gira muito em torno aqui, dessa coisa da natureza, muita planta, muita árvore. E essa linha acabou crescendo bastante. Então, o que a gente produz aqui são soluções, soluções criativas, originais, com design atual e bastante resistentes. Pela temperatura da queima, o tipo da argila que a gente usa, com esmaltes exclusivos, desenvolvidos aqui mesmo. A argila se transforma nas mãos, ganha forma e se renova num quase duelo entre permitir e impedir, onde energia nunca é imposição. Cada peça tem sua provocação e seu ensinamento, respeito e paciência em todas as etapas. Tudo tem seu tempo, tempo de aprender e esperar as coisas nascerem dentro e fora de nós. Lapidar cada forma com cuidado, com carinho. Mesclar tradição e design em incansáveis tentativas de acertos e erros. Esperar, dar tempo ao barro, queimar, esmaltar mais uma vez procurando a harmonia, leveza, beleza e a queima. Ah, um grande desafio, onde a experiência é posta à prova e a mágica acontece. Mas o que fascina tanto nessa constante transformação? A cerâmica me faz pensar no nascer do sol que nunca se esgota, nunca se repete. A cada dia, novas cores, novos brilhos. A cada estação, verdes diferentes, sons e cantos das aves. Tempo dos botões e tempo das flores. Brisa, chuva, calor, plantas, a argila, a terra, o fogo, a vontade, a humildade, o imprevisto, a inspiração, a beleza. Esse é o mundo que a cerâmica me aproxima. Esse é o mundo do qual convido você a fazer parte. Esse é o mundo do qual convido você a fazer parte.